Agro Record, oferecimento Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. E a morte de abelhas preocupa os apicultores da Serra Gaúcha. É que milhares delas foram encontradas mortas no último final de semana em duas propriedades rurais de Farroupilha. Segundo a Polícia Civil, há suspeita de crime ambiental. Reportagem no ar. Essas imagens foram feitas por um dos apicultores que perdeu mais da metade das colmeias, no interior de Farroupilha. A suspeita é de que a aplicação de inseticidas em parreiras e lavouras tenham causado a morte das abelhas. Estamos trabalhando com uma linha de investigação voltada à questão dos herbicidas utilizados nas plantações lindeiras. Então, qual que é o nosso foco de atuação agora? Assim como fizemos agora há poucos dias ali na comunidade de São Miguel, a gente está monitorando algumas residências onde o pessoal utiliza venenos nas parreiras, nas demais frutas, que podem gerar algum dano às abelhas. O problema é antigo, mas se intensifica na primavera. É nesta época do ano que as abelhas saem das colmeias para polinizar e entram em contato com o veneno. Quando voltam, acabam matando as outras. A estimativa é de que mais de 100 apicultores atuem na produção de mel em Farroupilha. Preocupados, eles pedem uma solução para o problema. Anualmente se recebe relatos de mortandade de abelhas. Um apicultor de uma comunidade, outro de outra, mas todos os anos acontecem esses fatos. E nessa semana, então, nós já recebemos três relatos sobre esses acontecimentos que afetam a produção de mel e de outros derivados das abelhas e também afetam, acaba afetando a produção de frutas daquelas regiões, porque a abelha é muito importante pela polinização das frutas, principalmente. A utilização do fipronil é comum para o enfrentamento das pragas, principalmente na cultura da soja. O que a Polícia Civil quer saber é se houve um acidente de percurso que possa ter colaborado para a mortandade de abelhas. Mas pode levar também um outro rumo, principalmente na venda do produto, porque ela só é autorizada com receita agronômica, de acordo com a legislação. É usado o princípio ativo fipronil, provavelmente na parte aérea das plantas, o que é proibido. Esse princípio ativo só pode ser usado diretamente nas plantas, porque ele combate a formiga cortadeira. Então, está acontecendo algum mal entendido de alguém que vendeu esse princípio ativo e não explicou para quem usa que não pode ser usado via aérea, ou mesmo um equívoco na hora da aplicação de quem está lá na ponta fazendo uso desse inseticida. A parte criminal existe algumas questões que a gente tem que investigar. Uma delas é a intenção do indivíduo. Se está fazendo o uso de um produto proibido, bom, comprou de quem? Então, a gente vai fazer esse contexto também, investigar não só quem está usando o produto indevido, mas, principalmente, quem vendeu indevidamente. Só em Farroupilha foram três ocorrências em 15 dias. A polícia segue as investigações e ainda ouvirá outros produtores que tiveram prejuízos. AgroRecord. Oferecimento Senar. Geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.